E aí galerinha, hoje nós estamos aqui em Juazeiro da Bahia, mostrar um pouquinho aqui do centro aqui da cidade, mostrar um pouquinho aqui da orla. A cidade aqui de Juazeiro é uma cidade movimentada. Aqui é o calçadão, estamos caminhando aqui em direção a orla da cidade aqui de Juazeiro da Bahia. A cidade de Juazeiro aqui é uma cidade bem movimentada. A cidade de Juazeiro. A cidade de Juazeiro. A cidade de Juazeiro. A cidade de Juazeiro é uma cidade muito movimentada. A cidade aqui é grande, muito comércio, movimento é grande. Olha o que está acontecendo aí agora. E o melhor de tudo é que agora o hotel foi a cidade de Juazeiro da Bahia. Calçadão aqui, olha o que está acontecendo aqui agora. Liquidação aqui de roupas. Vamos comprar roupas, viu? Aqui na cidade de Juazeiro. Aqui na cidade aqui de Juazeiro tem uma estátua aqui. Tem uma estátua aqui que é igual de uma cidade que passei há uns dias atrás. E aqui galera, agora nós estamos aqui na orla aqui de Juazeiro da Bahia. Que é a orla da cidade de Juazeiro da Bahia. Olha. Olha. Aqui é a orla que tem os bares. bares aqui da orla, onde tem a noite aqui. O movimento aqui é grande, né? O pessoal vem aqui para tomar suas cervejinhas, para curtir aqui a noite. E aí aqui tem os bares aqui da orla. A noite aqui a paisagem fica mais bonita, né? E por aí vai, né? E aqui, hoje nós estamos aqui na cidade de Juazeiro da Bahia, pessoal. Olha a ponte que divide aí Juazeiro e Petrolina. Olha o pessoal ali, parece que estão pescando. Você viu? Estão pescando. Ali é a ponte. E é isso aí galera. Vamos ler ali fazendo a sua caminhada ali, ó. É isso aí, deixa o like aí galera. Se inscreve no canal, mais um vídeo aqui em Juazeiro da Bahia. Valeu galera.